Oh, Priscila Sena, saiu em perseguição Fui atrás dele Avistei um motel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém Oh, gente A porta foi abrindo E meu mundo Bota baixinho, bota baixinho, quero ouvir Onde? Bota baixinho, bota baixinho Sem abusar Saiu em perseguição Com o coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro eu Pego ele Deixei um motel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou A porta foi abrindo E meu mundo foi caído Parabéns Pode ficar com ela Que cachorro Parabéns, meu amigo Me diz que essa Me diz que essa Você nunca Pela Pode ficar com ela Que cachorro Com cadela Oh, 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 oh Priscila 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 Bota o bracinho pra cima Bota o bracinho pra cima Passa energia positiva Agora bate na palma da mão Tchau, tchau Parabéns, meu amigo Obrigada, lindo